Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Oi pessoal, eu sou a Govinda da C e irei contar uma história muito antiga. Houve uma vez uma aldeia atingida pela seca. Não houve absolutamente nenhuma chuva nos últimos 3, 4 anos. Todos os aldeões que dependem exclusivamente da agricultura estavam quase morrendo de fome. Depois de algum tempo, todos decidiram fazer um sacrifício para chover. Todos eles decidiram o local e a hora do sacrifício. E tornado obrigatório o comparecimento de todas as pessoas. Conforme a programação, lentamente todos começaram a se reunir no local. Um morador veio com um guarda-chuva. Ao ver essa pessoa, todos os aldeões caíram na gargalhada. Todos pensaram que ele ficou louco. O sacrifício foi realizado e depois de tomar prazado, os moradores começaram lentamente a deixar o local. Para sua descrença, o céu escureceu e, em alguns momentos, caiu uma forte chuva. Todas as pessoas correram até a pessoa que segurava o guarda-chuva. Eles perguntaram o que o fez carregar um guarda-chuva. Ele simplesmente respondeu, fé. Ele disse que estamos realizando um puja-crishna para chover. Disse que tinha fé firme na misericórdia do Senhor. Para sua descrença, o céu escureceu e, em alguns momentos, caiu uma forte chuva.